Fala nação rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Tudo Pelo Flamengo. Nação, nação, fiquem aqui no nosso canal, fiquem no nosso vídeo que eu vou falar do Eduardo Bandeira de Melo. Sim, eu não vou me calar em relação a isso, então fique aqui com a gente, tá? Pra vocês poderem escutar o que aconteceu com o Eduardo Bandeira de Melo em relação ao Flamengo. Voltou de novo a notícia. E aí eu já peço pra vocês, não é inscrito no canal, tá visitando pela primeira vez o canal, tá chegando no nosso vídeo pela primeira vez. Irmão, vem aqui embaixo, botão vermelho, se inscreva no canal Tudo Pelo Flamengo, faça parte da família Tudo Pelo Flamengo, tá? Você é importante porque a gente quer chegar nos mil inscritos, irmão. Então a sua inscrição tem um peso, olha a responsabilidade que tem a sua inscrição aqui no canal. Muito grande. Então vem aqui, não passa por esse vídeo batido, se inscreva, aciona a notificação do sininho pra você receber todos os seus nossos vídeos e poder estar presente em todos os vídeos. E claro, aquele like, like importante, que mostra pro YouTube que você tá gostando dos nossos vídeos e vai recomendar cada vez mais os nossos vídeos. Bem, vamos lá. Vamos ao que interessa. Eduardo Bandeira de Melo. Eduardo Bandeira de Melo, todo mundo sabe que foi um ótimo presidente na parte de finanças do Flamengo. Só que meu amigo Eduardo Bandeira de Melo, que bola fora você deu no canal do Nicola. O nosso ex-presidente foi no canal do Nicola e falou sobre alguns assuntos, dentre eles, a questão da tragédia do Ninho. Eduardo Bandeira de Melo simplesmente deu a seguinte declaração. Se eu estivesse na presidência até hoje, certamente a tragédia do Ninho não teria acontecido. Bandeira, irmão, gosto muito de você. Me desculpe aqui as pessoas que estão assistindo ao nosso vídeo, que não gostam do Bandeira. Aliás, que gostam do Bandeira, que não vão gostar do que eu vou falar, o que eu estou falando aqui agora, mas eu não posso deixar passar batido. Por que que em vez de você ficar criticando a diretoria atual, por que que você não se junta com informações que você tem, Bandeira, que foi indiciado sobre esse caso? Como é que você me diz, Bandeira? Você fica no Flamengo esses anos todos, como é que você diz para a nação rubro-negra que você não, indiretamente que você evitaria isso? Cara, você ficou na presidência do Flamengo até o dia 31 de dezembro de 2018, cara. A tragédia do Ninho foi meiado de fevereiro, então, Bandeira, não é a hora, você não precisa arrumar essa confusão com a diretoria atual. Tem que se juntar, sim, se juntar à diretoria e ajudar, dar as mãos, porque isso é uma situação do Flamengo, isso não é nada pessoal com o Bandeira ou com o Landim ou com qualquer outra pessoa, tá? Bandeira, que fez uma ótima gestão, todo mundo sabe, na parte de finanças, mas no futebol não fez o que a gente precisava. Foi essencial o trabalho dele nas finanças, só que assim, não me venha agora com essa posição de que, entre aspas, você não tem culpa, não tem responsabilidade. E que, querendo, isso é uma declaração baixa, cara, muito baixa. Então, Bandeira, que você faça uma reflexão, que você falou uma coisa que não tem nada a ver e que quem sofre mais com isso é o torcedor rubro-negro. Não é você, não é o Landim, é o torcedor rubro-negro que fica tomando porrada de torta e direita sempre em relação a esse assunto, tá? Então, você, torcedor rubro-negro, que está na zona de frente disso, comentem aqui embaixo no nosso vídeo, na descrição, vem aqui embaixo, participa do canal, comentando o que vocês acham sobre essa declaração do Eduardo Bandeira de Melo. Vocês acham que essa declaração foi pertinente, que ele tem razão ou não? Vem aqui, eu espero o seu comentário, porque você é muito importante no canal Tudo Pelo Flamengo. Vamos lá falar de outro assunto agora, a questão do lateral argentino que elegeu o Bruno Henrique como um dos jogadores mais difíceis de serem marcados. É, meu amigo, o Bruno Henrique está em outro patamar, literalmente, tá? Quando ele abre a boca para falar que está em outro patamar, ele não está brincando nem está mentindo. Quem foi esse jogador? O lateral Júlio Bufarini, que hoje joga no Boca Juniors, passou pelo São Paulo, foi entrevistado pela Fox Sports Argentina, e deu uma declaração, essa declaração que mexeu com o torcedor rubro-negro. Ele foi perguntado qual os jogadores mais difíceis dele ser marcados, e ele falou que o que vinha na mente dele no momento era o Cristiano Ronaldo, o Bale, Gareth Bale, tá? E o Bruno Henrique, irmão, olha isso, Bruno Henrique no meio desses dois monstros jogadores. Ele falou que o Bruno Henrique é rápido e potente, que num jogo, na época que ele joga no Boca hoje, mas na época que ele jogava no São Paulo, um jogo de São Paulo e Santos, o Bruno Henrique jogava no Santos ainda, e que ele passou um sufoco para marcar o Bruno Henrique. Então, literalmente, estamos em outro patamar, tá? Parabéns ao Bruno Henrique, Bruno Henrique, inclusive, aí, que fez uma doação de sei quantas toneladas de cesta básica. É outro golaço do Bruno Henrique, tá? Em relação a essa situação que nós estamos vivendo daí. Nação, queria lembrar vocês aqui que nós, quarta-feira, nós aqui do canal Tudo Pelo Flamengo, vamos estar numa live especial no canal Papo Rubro Negro. Sim, uma live com o artilheiro, camisa 9 do Mengão, que jogou na década de 70 e 80, Nunes. Nós vamos ser o convidado do canal Papo Rubro Negro, tá? Vou deixar a descrição aqui, aqui embaixo na descrição do vídeo, o canal Papo Rubro Negro. Que se inscrevam lá no canal, para vocês acompanharem, tá? Essa entrevista que vai ser muito maneira com o Nunes. E a gente vai perguntar ao máximo, né? Para tirar todas as dúvidas e matar todas as curiosidades. Você também é convidado daqui a pouco. Você também está convidado para daqui a pouco no canal Paparazzo Rubro Negro. Nosso amigo, nosso parceiro Paparazzo Rubro Negro. E você vai lá, daqui a pouco vai ter também, com esse mesmo Nunes, uma entrevista, uma live com o Nunes. Então você também pode mandar a sua pergunta para lá. Nação Rubro Negro, estamos juntos. Muito obrigado pela audiência de vocês. Se inscreva aqui, irmão. Você que não é inscrito, se inscreva para a gente alcançar esses mil inscritos logo, tá? E poder cada vez mais fazer um trabalho melhor para vocês. Contamos com a sua colaboração. Contamos com a sua presença sempre diária aqui no canal. Tudo pelo Flamengo. Gratidão pela família que está sempre aqui, junto com a gente. Tudo pelo Flamengo sempre. E vai para cima deles, Mengô. Aquele like, não esquece não, amigão. Valeu?